Mais de 300 policiais militares participaram do evento em comemoração a mais um aniversário da Polícia Militar do Estado de Goiás. O evento também celebrou a formatura da 16ª turma do curso de habilitação de oficiais auxiliares. Além disso, medalhas de ordem do mérito Tiradentes foram entregues a civis e militares pela atuação em prol da instituição. E na verdade é uma grande comemoração, 163 anos de história. Eu estava falando aqui, a pessoa da PM5, da comunicação da Polícia Militar, fez ali um clipe de um louvor muito bonito em homenagem aos 163 anos. Parabéns a todos os policiais. Lembrando para você que são mais de 10 mil homens e mulheres que nos defendem sempre, sempre, em todo o estado de Goiás. Então parabéns aos policiais militares por passarem dias e noites longe de casa, longe das famílias, para nos proteger também. Parabéns então a todos os policiais militares e a corporação também.